É como se os alunos estivessem numa festa. Ai, professor aqui é quem faz o show. Cada um trouxe um conteúdo de destaque, nada de novo, só reforço do principal que foi ensinado durante todo o ano. Esse aulão descontraído com música de balada é para deixar cada um relaxado, sem ficar lembrando que em três dias tem que fazer prova do Enem. Essa semana tem sido muito conflituosa, porque estamos na semana do Enem, então acaba que gera uma insegurança, mas eu acho que a gente sempre tem que pensar no lado positivo, ser otimista. É muito difícil, não é fácil, mas com todo o apoio que a gente tem da escola, fazendo tudo direitinho, fiz exercícios ao longo do ano e eu me sinto preparada agora. Bom, o conceito desse aulão é a neuróbica, justamente para deixar a mente afiada, um treinamento intensivo para a prova do Enem, que está se aproximando, acontece no próximo domingo. E está aqui a professora Fabiana, que causa aqui entre os alunos, porque ela tem dicas muito interessantes, justamente para essa última hora, né, professor? O que a gente pode destacar, de repente, para o aluno que não teve oportunidade de assistir esse aulão? Em primeiro lugar, é muito importante que você tenha em mente que você tem uma prova feita para medir o conhecimento do ensino médio. Assim você está preparado. É claro que requer atenção. Primeiro, leia cada questão atentamente, e isso vale para todas, independente da língua portuguesa. Depois, verifique. Cada item pode ser anulado. Apenas o gabarito não tem motivo de queixa. Observe que o comando da questão deixa dicas da escolha a ser feita. E aí vão as dicas do que pode ser tema da redação. Temas como a questão da identidade e dignidade indígena, ou ainda a situação dos moradores na rua. Quem sabe, talvez, alguma coisa envolvendo a violência contra a criança e o adolescente, que persistem. De qualquer forma, as palavras caminho, desafio, costumam estar presentes no tema e devem permear o seu texto. Com sensação de dever literalmente cumprido, essa turma já até comemora e, ao mesmo tempo, se emociona. Esses professores são maravilhosos e eu vou sentir muita falta da aula deles, que eu espero passar e poder lembrar desse momento com os amigos. E aí